Eu, pra eu andar, eu, pra eu andar Eu, pra eu andar, eu, pra eu andar Eu, pra eu andar, eu, pra eu andar Pra eu andar, eu, pra eu andar Pra eu andar, eu, pra eu andar Eu, pra eu andar, eu, pra eu andar Pra eu andar, eu, pra eu andar